E aí mano, salta o bagulho aí, na brisa do pontinho mesmo, na brisa desse pontinho aí mano E aí postou, ó Copão na mão, whisky até o talo Nargas carburando e ela joga de cima e embaixo Copão na mão, whisky até o talo Nargas carburando e ela joga de cima e embaixo Então calma novinha, me dá licença, sei que nem é santa de um chi eu tô vendo Então vai sentando, rebolando no talento Então vai sentando, rebolando no talento E aí postou, ó Copão na mão, whisky até o talo Nargas carburando e ela joga de cima e embaixo Copão na mão, whisky até o talo Nargas carburando e ela joga de cima e embaixo Então calma novinha, me dá licença, sei que nem é santa de um chi eu tô vendo Então vai sentando, rebolando no talento Então vai sentando, rebolando no talento Vai sentando, rebolando no talento Então vai sentando, rebolando no talento Obrigado.